Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Pra você meu nome Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, hoje eu trago três perfumes da Natura que fixam muito, que grudam no osso, que só sai com bucha, gente Aquele perfume só sai lavando, enfim Vou começar por esse daqui, tá gente? Que é o Luna Valentia Gente, lembrando que o Luna Valentia já saiu de linha, porém ainda tem pra vender lá no meu espaço digital, tá gente? Então se vocês amam o Luna Valentia, aproveitem, ele está ainda na promoção Vou deixar aqui abaixo o link e clicar os cupons ativos do momento pra vocês aproveitarem Então ele tá na promoção, nós temos o cupom de 15%, se você comprar no Pix tem mais 5% Então tá valendo muito, muito a pena Gente, que tristeza que vão tirar esse perfume, porque ele é maravilhoso Ele é um frutado adocicado, ele é bem doce, tá gente? Ele é aquele ambarado, aquele perfume quente, especiado A pimenta dele é que é bem presente também A gente, é uma delícia Ele é fora da casinha, assim, de perfeição Pra mim, não sei porque a Natura tá tirando de linha Sinceramente, ele fixa, gente Aí o dia inteiro, pra mais de 8 horas, ele gruda na sua alma, ele gruda no seu osso Ele só sai se você tomar banho e lavar o cabelo Se você não lavar o cabelo, ele não sai, tá gente? Ele gruda mesmo E ele projeta em mais de 2 horas É aquele perfume, gente, que pode sufocar as pessoas Então toma cuidado aí É um perfume que eu classifico ele mais noturno Pra vocês usarem mais à noite, né? Uma temperatura mais fresca Enfim, ele é muito, muito bom Uma pena, realmente, uma pena Que a Natura vai tirá-lo de linha Outro, gente, por mais que ele é uma colônia Ele é um frescor, gente Mas, e bichinho que fixa? E se você não gostar dele ainda Aí que ele nunca mais vai sair da sua alma Não é nem do seu corpo Ele não sai mais da sua alma, tá? Estou falando do frescor Ecos Maracujá Gente, ele não sai mais da sua alma Ele não sai Essa colônia, ele gruda de tal forma Na sua pele Que você não tá entendendo, gente Ele, assim, ele projeta 2 horas Pra você ficar sentindo aquele cheiro do maracujá Ele é aquele perfume bem frutado Com aquele cheiro do maracujá E aquele cheiro de sabonetado De banho tomado, tá? Então ele tem Saiu do banho Por uma... Por uma... Nossa Por mais que ele é um perfume aí fresco Um perfume pra você usar no calor Um perfume dia, né? Ele fixa horrores, gente E ele não sai Não sai É... Meu ex-namorado não gostava Eu já até comentei isso aí num vídeo Meu ex-namorado, ele não gostava desse perfume E depois no finalzinho Do fim do namoro Nos últimos meses, assim A gente já não tava bem E aí eu só usava ele Porque ele falava que esse perfume Sufocava ele Porque ele... O Ecos Maracujá Ele é assim Ou você ama Ou você odeia Então já comentem aqui Se você é da turma que ama Ou da turma que odeia Então ele falava E ficava o dia inteiro Então assim Às vezes eu ficava com ele o dia inteiro E ele ficava o dia inteiro cheirando Perfume de maracujá Gente, eu particularmente amo, tá? Então ele tem essa pegada De banho tomado Essa pegada atalcada Almiscarada, sabe? E ele gruda assim, gente Ele gruda e fica aquele cheiro O que que foi? Tô vendo na... Minha gata querendo pegar um mosquitinho aqui Só não me derruba as coisas Tá nos perfumes Tá tudo certo Então, enfim E ele... Assim, se você não gosta de maracujá Não gosta dessa fragrância Se você estiver perto de alguém Que esteja com essa fragrância Você vai sentir mesmo Porque assim, ela exala Ela toma... Ela toma... Ela possui Ela assim... Ela possui o ambiente, gente Ela possui toda a área que você está ali perto Uns dois quilômetros Você ficar possuindo por esse perfume E aí não sai Não sai É coisa de novo Eu amo Então eu já comente Eu sou da turma que ama Você? Da turma que ama ou da turma que odeia? E por último Esse aqui Que vai voltar, gente Todo mundo ficou muito triste Porque ele estava previsto Para vir no ciclo 17 E no final Veio no ciclo 17 O Ilha Plena Que vai voltar E eu acredito que ele vai vir Para o ciclo 18 Mas está confirmado Porque ele vai vir em edição de presente Limitada Com uma nova embalagem Então já temos a embalagem O desenho da nova embalagem Tá, gente? Que é o Una Blush Então Una Blush Aí vamos ficar na expectativa Se você não me segue Me segue aqui no canal Se inscreva Ativa o sininho Para vocês ficarem por dentro De todo o conteúdo E ele sim Também projeta mais De duas horas Fixa para mais de dez horas Ele é aquele Floral adocicado Com baunilha Ambarado Muita baunilha Aquele floral Com muita baunilha E, gente Eu vou aproveitar Porque eu voltei a usar Agora fiquei até com medo Porque está vendendo Na campanha 17 Na campanha 17 Não veio, né? Então vamos orar Para que venha na 18 Senão a gente vai ficar como A gente vai morrer do coração, né, gente? Vai ter um ataque Então, vocês sabem Me acompanhem Que eu sou a Fifi Fofoqueira dos perfumes E eu sempre venho contar Essas fofocas Para vocês, tá, gente? Então fiquem ligados E ele vai vir Numa embalagem Que muita gente não gostou Que achou que parece De desenho, né? Ela vai vir com florinha Uma florinha Uma florzinha aqui Uma cor Um rosa Um rosê, né? Não vai ser nessa Não vai ser nessa Embalagem Para atear Gente, eu estou comendo a língua Gente, eu fui gravando Gravando, gravando Uma hora Falta fôlego, né? Enfim, ele também Gruda no osso Gruda na alma Então vamos aí Torcer Para que essa belezura Volte, né? Meus amores Então é isso Um grande beijo No coraçãozinho De todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente